O Irapuru Jaguaribana presente na maior convenção da história de Bicutinga e nós estamos aqui depois dessa conversa que tivemos com o deputado Mauro Filho, com Fernando Santana, com Franzé Carneiro, vamos conversar agora com oficialmente os dois candidatos a prefeito, Rogério Barreira e a vice Teté de Ouro do município de Bicutinga. Me fale, Rogério, sobre a alegria de ser escolhido pelo grupo e pelo povo para ser o candidato de uma das maiores administrações e também participar de uma das maiores ou a maior convenção da história de Bicutinga. É um prazer, meu querido, e parabéns. Obrigado, Richardson Leitão e os ouvintes da Irapuru. É um momento de muita alegria, coração enche de emoção, é um momento único nas nossas vidas, meu amigo Teté, e a gente ficou muito feliz. Hoje foi a maior convenção da história de Bicutinga, que prova o trabalho do nosso prefeito Franzé Carneiro, que é um trabalho baseado no diálogo, na conversa com todos para fazer sempre união, a gente trabalha sempre com união. Uma prova disso é aqui o nosso amigo Teté, que está vindo fazendo uma composição com a gente, a gente quer muito agradecer. Ele é um rapaz muito empreendedor, jovem, um empreendedor aqui da nossa cidade e que juntos, se Deus quiser, nós temos muitas propostas para mostrar para nossos amigos de Bicutinga, para a nossa população em especial. Como é que está Teté sendo esse momento vivenciado na sua vida, na vida de todos que fazem parte dessa conjuntura, para o bem do município de Bicutinga? É um prazer. Boa noite, o Irapruja Guaribana. É um momento épico, uma grande convenção. A gente, como está aqui no ato de pré-candidatura ainda, a partir do dia 16, nós vamos trabalhar firme e forte. Eu e o Rogério Barreiro unidos, casa a casa, conversando com a população, escutando os anseios. Ao lado do nosso grande líder, prefeito Franzé Carneiro, só agradecer cada dia mais e somar cada dia mais. Nosso interesse aqui não é dividir, é somar. Quanto mais somar, melhor. Rogério, você saiu, você professor, saiu do ambiente da educação onde Bicutinga, na gestão do Franzé Carneiro, na gestão que você faz parte também da educação, e Bicutinga é modelo para o Ceará, como disse Fernando Santana, como falou Mauro Filho, com toda a entrega que tem dado e de onde saiu nesses oito anos para onde está hoje. Essa experiência vivenciada na gestão da educação soma para um eventual governo também, numa gestão popular e ao mesmo tempo equilibrada com as finanças para fazer a diferença na vida do povo? Com certeza, meu amigo. O nosso intuito é sempre investir muito na educação. O Franzé fez o investimento na educação de forma, assim, estrondosa. Foi máxima. E esse investimento passou por reforma de escola, construção de centro de educação infantil, o fardamento escolar, onde a gente foi o modelo de gestão, depois ele entregou o kit escolar e, na sequência, a gente criou o Bolso Universitário, um programa onde eu até comentei ali na hora do meu discurso, eu e o Zilder Lange, a gente passou muita dificuldade como fomos estudar lá fora, dificuldades mesmo. E essas dificuldades, a gente hoje pode reverter o poder público, dar essa ajuda aos universitários, investindo nos nossos jovens. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente aprendeu muito com o Franzé foi isso, equilíbrio fiscal, você tem que equilibrar as contas públicas para poder investir na sua cidade. Então, é um trabalho que não é fácil, a gente sabe, mas é um trabalho que a gente tem ajuda do governo estadual, por isso que eu digo, nós somos o único grupo que temos o apoio do governador Elmano, do maior governador da história, do nosso líder político Camilo Santana, do senador Cid, do presidente Lula. Então, essa união de forças, com equilíbrio fiscal, com a ajuda de todos os amigos e parceiros, nós vamos conseguir, se o povo de Ibicutinga quiser, fazer uma Ibicutinga cada vez melhor e continuar a mudança que o Franzé Carneiro começou. Nosso intuito é esse, com a ajuda também do nosso prefeito Franzé Carneiro, continuar essa mudança. Foi muito oportuno essa sua fala, porque eu ouvi o Mauro Filho dizer o seguinte, nós vamos estar participando efetivamente com o Rogério. O Fernando Santana disse, nós vamos estar junto com ele, porque a responsabilidade aumenta diante da gestão do Franzé. Você tem demonstrado ser capacitado, ser competente, ser popular e querido pelo povo e pelo grupo hoje, pelo Franzé. O que a gente tem observado, que é uma palavra que tem muito sido falada, é rompimento. Jamais nós estamos pensando que isso vai acontecer. No entanto, o prefeito quando é eleito, o outro prefeito, ou nós vimos acontecer em municípios do Vale do Jaguari e do Ceará, o prefeito quer participar demais, ou então acontece algo que naquele entorno, um rompimento. Claro que não é isso que vai acontecer no município, você sendo eleito. Aí a pergunta é, como será uma participação no eventual governo de Rogério Barreiras, vendo que o Franzé tem toda uma experiência adquirida nos oito anos, e pode até ficar livre para fazer muito mais participando diretamente da sua gestão. O povo quer saber, como será uma participação dentro de uma harmonia para que essa união resulte em progresso e benefício para Ibicutinga? Franzé é o nosso líder político, o maior prefeito da história de Ibicutinga. A gente tem orgulho, eu tenho orgulho de ter participado da administração dele, eu participei dessa administração dele. Você pode ter certeza, como eu falei ali, a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso com ele, com esse povo, de ouvi-lo diariamente, no decorrer, se Deus quiser, se Deus quiser, eu sempre falo isso, e o povo também, numa eventual administração nossa, o papel dele vai estar de líder do nosso grupo, do nosso grupo político e de conselheiro. Ele tem muita experiência, ele também consegue, junto com o apoio que a gente tem com o Fernando e com o Mauro Filho, muitos recursos para essa cidade. Todas as obras, hoje, Ibicutinga é um canteiro de obras, é com a ajuda do governo federal, do governo estadual, com parceria e união. Então, pode ter certeza que o povo querendo, Deus querendo, nós estaremos aqui, junto com o Franzé, nessa conjuntura administrativa, sem rompimento, com harmonia. Ele, inclusive, disse para ele que ele vai estar aqui todo dia com a gente. Ele esteve, vai estar e sempre estará. Muito bem. Até eu quero te agradecer e muito obrigado, meu querido. Boa noite. Quem tem de agradecer a gente pela participação de vocês aqui no nosso evento, engrandeceu mais e mais. E só desejar ao povo de Ibicutim que a gente, eu e o Rogério, vamos estar firme e forte aqui. A partir de 16, começa a campanha. Hoje está só na pré, mas já já começa a campanha de verdade. Firme e forte pela nossa cidade. Muito obrigado, parabéns. E a sua mensagem. Professor e aluno, foi? Foi. Foi muito bem. Olha só que coisa linda. Quer dizer que foi professor e aluno? Eu fui professor dele do ensino médio, né? Lá na Escola Maria Dilça, nossa escola aqui de ensino médio. Não, ele era um bom aluno. E vai ser um bom vice-prefeito ao seu lado. Com certeza, com certeza. Ele era um bom professor. Ótimo. E vai ser? Excelente. Um excelente prefeito. A sua mensagem, olhando para cada cidadão e cidadã de Ibicutimga. Deixe a sua mensagem nesse momento tão importante da história do município. Hoje a minha mensagem é de gratidão, né? Os nossos filiados convencionais e simpatizantes que vieram aqui hoje, nesse evento, dizer a nossa população de Ibicutimga. Nós estamos colocando o nosso número à disposição, né? Com o aval do nosso líder político, Franzé Carneiro, para continuar a mudança que ele começou em Ibicutimga. Então, quando a campanha começar, como o Tete falou, nós vamos estar de porta em porta, dialogando, conversando, mostrando propostas, mostrando o nosso trabalho e as nossas parcerias para o Ibicutimga cada vez melhor. Muito obrigado.